Controlar. Ih, rapaz, olha que da hora, mano. Caraca, olha isso aqui, galera. Olha, mano, como é que é feita a água. Olha, mano, eu não sabia disso daqui não. Dá pra gente se movimentar através daqui, ó, o robozinho ali. Maluco, que legal, mano. Salve, galera. Eu tô Clássaro e te dará com mais um vídeo aqui para o canal de Shatterwar. Galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal. Esse é o episódio número 2 de uma série, beleza? Então, se tá chegando no canal através deste vídeo, já desça aí na descrição. Vai ter a playlist com o primeiro vídeo dessa série aí, beleza? E vamos clicar aqui que a gente já vai continuar aqui. Eu já recolhi alguns itens. Vamos continuar aqui fazendo as missões. Primeiro, deixa eu ver como é que tá aqui o chat. A galera aqui tá conversando. Ó, mano, dá pra criar clã, beleza? Vamos ver aqui se... Ah, mas minha Ságio gostou de certeza. Já sumiu, né? Que eu deixei aqui. Beleza? Vamos fechar essa parte aqui. Opa, não, não sai. Vamos equipar aqui o nosso guerreiro? Deixa eu ver. Melhorar. Vamos clicar aqui. Equipar. Deixa eu ver. Armadura completa do lutador. Armadura completa saqueador. Ah, então a gente tem como tá melhorando ela. Vamos equipar. Beleza? Aquela é melhor que essa daqui, tá? E vamos ver. Vamos equipar essa arma aqui também, ó. Ela já vai dar mais dano do que a que a gente tá utilizando. Agora vamos clicar aqui pra ver como é que funciona. Nao atacaram uma chance de 11% pra lançar uma granada de bocal. Causando 116% de dano para a arma em um grupo inimigo. Vamos ver como é que tá funcionando essa daqui. Ainda tem que pegar o esquema do jogo, tá, galera? Não pode equipar ainda. Deixa eu ver, pegar essas coisinhas aqui. Vamos pegar. Pega tudo. E vamos clicar aqui no mapa, que é o que tá pedindo pra gente fazer. Vamos concluir todas essas missões aqui do deserto do crânio? Vamos lá. Batalha! Maluco! Será que agora a gente vai... Lutem! Mano, a gente tá bem poderoso, ó. Isso aqui. Ative uma conta premium para poder acelerar as batalhas. Ah, entendi. Isso aqui é pra gente acelerar. É isso mesmo, tá, galera? A gente vai evoluindo o personagem, colocando roupas e tudo mais. Pra gente poder tá continuando ali, fazendo as missões. Senão a gente vai ficando fraco, tá? Ó o Blacksmith, acabei de passar por um monstro gigante e medonho, com pinças gigantes e medonhas. É o Chucky Chucky, o escorpião da estimação do Mad Facts. Você quer me pegar? Você vai ter que derrotar o Chucky Chucky primeiro. Não é com o Chucky que devemos nos preocupar. Nota. O caminho do Chucky Chucky está fora de sua roda. Se você se deslocar com cuidado e em silêncio, pode passar por esse inimigo perigoso sem precisar travar combate. Nem ferrando. Não vou passar escondida por aquela barata com garras. Esquadrão, porrada nele. Hahaha, que dá. Missão concluída. Vamos pegar aqui então. Resgatar a recompensa. Boa. Ah, tem agora missões aqui para a gente estar fazendo. Cidade abandonada. Capítulo 1. A gente está aqui. Beleza? Vença o ponto de acesso. Cidade abandonada do deserto de crânios. Construa um tanque de água. Vamos colocar essas coisas aqui. Um tanque de água. Se não quer, a gente já... Vamos lá. Aí, garoto. Boa. Acelerar sem custos. Beleza. Agora sim, concluímos mais uma missão aqui, certo? Resgatar a recompensa. Boa. Aprimore o filtro de água. Ih, rapaz. Será que a gente tem os itens necessários? Vamos clicar aqui. Controlar. Ih, rapaz. Olha que da hora, mano. Caraca. Olha isso aqui, galera. Olha, mano, como é que é feita a água. Olha, mano. Eu não sabia disso daqui, não. Dá para a gente... Se movimentar através daqui. Olha o robozinho ali. Maluco. Que legal, mano. Dá para a gente clicar em alguma coisa aqui? Eu acho que não. Vamos mudar uma... O que é isso? Caraca. Vamos dar uma explorada aqui pelo mapa? Mano, olha. Eu não sabia disso daqui, não. Dá para a gente andar pelos locais. Olha eu ali, ó. Yeah, maluca. Essa cara de mal aí, mano. Não, essa daqui vai ser a capa do vídeo, mano. Olha isso. Que da hora, cara. Gostei, mano. Dá para a gente interagir aqui tudo, ó. Deixa eu sair aqui para ver se o personagem volta para lá. Olha ele voltando. Que legal. Que da hora, cara. Vamos voltar aqui então, deixa eu ver as missões. Filtro de água, exibir. Vamos ver se dá para a gente fazer a melhoria. Construir o filtro de água próximo para aumentar a capacidade de habitantes e a produção de água. Ah, esse aqui ele está todo bloqueado ainda. Será que dá para a gente colocar isso aqui nele? Vamos colocar isso aqui nele. Haha, moleque. Traje de artesão. Ele não é artesão, né? Mas tudo bem. Vamos fechar aqui. Bem, eu ainda não estou conseguindo aprimorar aqui. Vamos dar uma olhadinha nas outras coisas, ó. Esse aqui que apareceu. Armadura completa. Beleza. Eu acho que com essas armas que a gente está aqui, a gente consegue ir muito longe ainda. Certo? Vamos clicar aqui na loja. Objetos. Ah, para a gente assistir. Depois a gente assiste isso daqui. Vamos clicar no mapa. Vamos continuar aqui. Essas missões que tem para cá. Beleza? Mano, vamos enfrentar esse daqui. É o boss. Caraca, será que a gente consegue? Mano, vamos ver se o boss a gente consegue do jeito que a gente está, hein? Mano, olha o tamanho do boss, cara. Muito pancada. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não dá boi para ele, não, mano. Mano, se ele chegar perto, acho que vai ser uma pancada. Vai, tiro nele. Mano, muito louco essas batalhas. Eu acho que eu vou colocar essa como capa de... Vai, mano, o bozão do mal. Não contava com a minha astúcia. Vitória. Boa, garoto. Voltar para o abrigo. Nossa, soldados. Acharam uma caixa estranha. Equipada com uma fechadura eletrônica por tempo. Pelo jeito, a caixa só destrancará amanhã. Volte para conferir o que tem dentro dela. Beleza, só amanhã vai estar liberando esta caixa aqui, ó. Sete horas. Caixa temporizada. Olha os itens que vai vir nesta caixa também. Trancada. Beleza, vamos fechar então. Ative as notificações para não perder a abertura das caixas. Tá, vamos ativar aqui. Beleza. Fecha, vamos concluir aqui. Vamos ver mais algumas coisas que tem para a gente poder estar fazendo. Ó, vamos lá fazer mais uma batalha, que é o seguinte. Ô, Madfax, você quebrou o meu chucky-chucky. Roubou meus espólios. Eu continuo andando pelo meu deserto. Ratos de bunker. Quando eu colocar minhas mãos em vocês. Vocês conhecerão o terror da minha ira. Quem é esse maluco? Ao lado dele o Smith até parece sensato. Sensato. Então vamos lá, pareceu um doido aqui agora. É, a gente precisa chegar até ali. Vamos continuar. Continuar aqui. Batalha. Dá para... Ah, a gente tem que trocar a arma lá no... Vamos ver se a gente consegue subir de nível aqui, beleza? Mais uma batalha sensacional. Agora são cinco, cara. Vai aumentando a dificuldade. Só que a gente está fortemente armado aqui. Será que a gente consegue essa batalha? Consegue. Eu acho que eu vou precisar fazer uma melhorada, hein, mano? Caraca, mano. Está bem disputado essa, velho. Vai, 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 vai. A gente consegue. Ih, caiu. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não para, não. Não, 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 não. Vai lá, vai lá, vai lá. Você consegue. Boa, garota. Aí, mano. Vitória. Mas a gente caiu ali, velho. Vamos voltar para o abrigo. Está me ouvindo, Smith? Você sabe que quanto mais tempo eu fico sem meu carro, mais zangado eu vou estar quando eu te pegar, não sabe? Não vai me pegar, sua déspoda malucla. Não vai me pegar, sua déspoda malucla. Não vai me pegar, sua déspoda malucla. Em breve eu terei a proteção daquele que me manda as gangues do deserto da morte. Mad Facts. Me dê mais informações sobre esse Mad Facts, Lata Velha. Então, ali, a gente conseguiu aqui. Vamos ver. Abrir. Olha, mano. Tem caixas aqui. Vamos abrir. Caixa do chefe dos saqueadores, mano. Em comum. Vamos ver o que vai vir, cara. Uhul, garoto. Uma pistolinha monstra. Fuzil de assalto. Beleza. Vamos ao seguinte. Tem mais uma caixa aqui. Caraca, a coisa tá começando a ficar boa aqui, viu? Uhul, rapaz. Tem mais um? Ah, a caixa trancada. Vamos fechar aqui tudo. Olha os itens que a gente conseguiu. Não, não vamos desmontar por agora, não. Vamos recolher todas essas coisas aqui. E agora deixa eu dar uma olhadinha no meu personagem. Peraí, deixa eu ver como é que funcionam as configurações. Beleza? Agora vamos... Opa, cliquei aqui. Foi... Agora vamos construir outro filtro de ar aqui. Aprimore, tá? A gente precisa construir outro filtro. Deixa eu ver aqui. Aprimorar em 5 minutos. Instantâneo. Vamos colocar em aprimorar. Acelerar sem custos. Boa! Agora sim, mano. É, garoto. Mano, ainda... Ah, se clica duas vezes... Ah, entendi. Entendi, entendi, entendi. Peraí, deixa eu clicar. Se clicar duas vezes aqui, ele dá o zoom. Ah, boa, garoto. Eu acho que é isso. Tem que ir aprendendo, tá? Vamos ver aqui as missões. Aprimoramos. Se esgotar recompensa. Boa. Aprimore a fazenda. Agora, vamos lá para a fazenda. Vamos colocar aqui. Aprimorar. Mano, a gente está com bastante dessa... Acelerar sem custos. Show! Boa! Vamos pegar essas coisinhas aqui. Qual que é a próxima? Aprimore a fazenda. Resgatar. 58%. Aprimore o centro de comando. Tá ok. Vamos aprimorar tudo isso daqui. Caraca! Mas é muito, mano. O que precisa? Agora a gente vai precisar fazer mais uma batalha, ok? Para isso, o que eu vou fazer antes? Vamos equipar aqui os guerreiros que estão indo junto com a gente, né? A gente precisa achar mais guerreiros, tá? Vamos ver aqui como é que estão as nossas armas. Melhor. Ó, tem a diferença do que a gente está utilizando. Eu vou equipar esse, tá? Boa! E da roupa que a gente está utilizando, ó. Uniforme novato. Não, essa daqui não é melhor não. Ela dá mais vida, mas porém o dano é maior. E agora, hein, galera? Chave inglesa, reparador. Cinto. Ah, vamos colocar isso aqui. Aqui é para a gente fazer a troca? Não. Eu vou continuar utilizando essa roupa que eu estou. Caraca, essa é bem melhor, hein? Deixa eu ver. Vida, armadura, física. Mano, eu vou equipar essa. Se der erro, a gente vai apanhar. Bem, eu acho que é isso por enquanto. Vamos ver se a gente consegue. Vamos equipar a menininha aqui agora também. Se dá para equipar ela, também dá. Ela está com uma... É, mano, praticamente as mesmas coisas. Aqui eu vou colocar ela com esse fuzil. E vou colocar ela com esse daqui também. Beleza? Vamos fechar. Ah, atenção. Equipamento de classe diferente está sendo usada. Deixa eu utilizar, então, o outro aqui. Então, eu vou deixar assim mesmo. Vamos ver como é que estão os personagens. Eu acredito que ele esteja com a força total. Vamos lá, então, para a batalha. Está quase finalizando aqui, hein? Vamos lá. Seu esquadrão, esquadrão inimigo. Cara, ele está com mais... Ele está com mais força que a gente, hein? Vamos lá, vamos lá. Ele está com mais força que a gente. Vamos ver se a gente vai conseguir estar fazendo a eliminação deles aí. Caraca, mano. Eles estão bem fortes. Mas só que o nosso ataque está sendo mais rápido. Ó, derrubamos aqueles ali. Derrubamos. Ó lá. Eles estão mais fortes, mas a gente está mais potente, cara. Ó lá. Nossa, mano. Sucesso, cara. Nota. Madfax, psicopata, maníaco, líder da gangue da Matilha. Adora carros, perseguições dramáticas e mutarratos fritos. Esses doidos são dos nossos infodrones? Não, o que está escrito no perfil dele na rede social. Ai, caramba. Escataram recompensa? Deixa eu ver. Ô, garoto. Maior inimigo dos saqueadores. Boa. Conseguimos aí uma recompensa. Vamos pegar aqui. Beleza. O que tem de novo aqui para a gente? Mais uma caixa. Vamos abri-la. Caixa dos saqueadores. Boa. É, garoto. Conseguimos aí mais itens. Sucesso. Boa mesmo. Gostei. A gente tem que ver depois como é que funciona. Galera, para quem é mais antigo aí, vou ver se tem um grupo Família Survival. Vou ver se eu... Olha, mano. O designer aqui é muito louco. Você pode estar adicionando aí que pode estar conversando sobre este jogo aí também, tá? Vamos ver aqui. Aprimorio Centro de Comando. Vamos ver se a gente já tem... Conseguiu... Não, eu preciso de 10 mil, mano. Daquilo ali. Não vou ter, não. É 10 mil. Vamos dar mais uma olhadinha aqui pelo mapa. Será que a gente consegue ir mais um? Mano, o máximo que vai fazer é a gente cair, cara. Ó, esses aqui estão mais fortes. Mas vamos lá. Vamos lá. A gente vai ganhar 500 latinhas de feijão. E que se inicia a batalha! Bullet está com tudo, mano. Está fortemente armado. Até os inimigos chegarem perto de mim, ó. Caraca. Mano, não tem chance não, mano. A gente está muito forte. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Toma, receba o que é teu. Gratuito. Não paga nada por isso. Já era. Caiu, capotou, mano. Ô, maluco. Está doido? É que é nóis. O que você tem em comum com o fax, Smith? Além do que é incrivelmente baixo. O selvagem tem algo que eu procuro. Aposto que ele trocaria comigo pelo seu carro. E a bateria dele está indo para o saco de qualquer forma. O que há com a bateria dele? Eu não ouvi direito. Irmão de estrada, Smith. Depressa. A Matilha o aguarda. Ah, Cacilda. Eu esqueci de fechar o canal de áudio. Já estou indo. Mostra. Mestre do deserto. Câmbio e desligo. Ah, ele esqueceu ali ali. Ai, caramba. Mano, estamos quase. Olha lá, ó. Nove mil. Vamos para mais uma que a gente vai conseguir ali. Conseguimos, conquistamos mais uma caixa. Opa, vamos abrir essas caixas tudo, rapaz. É, garoto. Ah, viu? Ali, conseguimos. Boa, boa, boa. Vamos lá agora. Caraca, conseguimos mais coisa, cara. Dez mil. Agora vai. Agora vamos aprimorar. Cadê? Ah, não. A gente já resgatou a recompensa, mano. Olha, eu nem tinha visto isso daqui. Construir uma sala de treino. Vamos lá, exibir aqui. Espera aí. Dentro de comando. Agora dá para a gente evoluir. Boa, rapaz. Você entrará sem custos. Robo assistente. Olá. Eu vou coletar recursos e concluir o treinamento dos habitantes nas salas de treino por 15 dias. Mesmo se você não estiver no abrigo. Olha. 11 conto. Não, obrigado. Mas é interessante. Resgatar recompensa. Oh, 75%. Vamos ver se a gente conclui aqui esse capítulo 1 nesse vídeo aqui agora. Espera aí. O que eu quero aprender a fazer? Ele vai mostrar aqui. Treinamento. Sala de treinamento. Ok. Acelera. Boa. Coloca um habitante aqui para iniciar o treinamento. Cadê o habitante? Ali, ali. Já tem dois caras. Eu nem tinha visto esses carinhas aqui. Ricardo? Ricardo? Ele é agressivo, mas não demora para se acalmar. Ele acredita que a terra plana... Ele se gabe em se achar medíocre. Ele canta com uma voz irritante quando acha que ninguém está ouvindo. E a outra menininha aqui. Marguerite? A voada é despreocupada. Ela gosta de falar sobre si na terceira pessoa. Ela acha que uma mulher gato e morre de medo de aspiradores de pó. Ela procura por materiais radioativos em segredo para experimentá-los em busca de superpoderes. Olha que da hora. Vamos colocar aqui para o abrigo para ver o que aparece. Positivo. Ela entrou em algum local aqui. Ela entrou ali em algum local. Vamos colocar esse outro carinha aqui. Espera aí. Para o abrigo. Vamos ver se ele vai também. Positivo. Não, mas só que eu tenho que colocar um desses aqui. Espera aí. Agora sim. O habitante começou a treinar. Ah, garoto. Estou treinando bem aí, hein? Vamos colocar aqui. Resgatar recompensa. A sala de treino já está pronta? Ah, finalmente. Está na hora de mandar meus semisoldados para lá. Beleza. Beleza. Equipe Tartec. Aumente o nível da habilidade soldado de dois habitantes do abrigo para dez. Vamos lá. Colocar aqui. Coloque um habitante aqui para treinar. Pronto. Vamos ver aqui. Ah, galera. E para ir subindo, a gente tem que deixar ele treinando ali. Ele vai ficar por alguns segundos. Está vendo? Aí tem como a gente está acelerando. Mas só que vai gastar moedinhas ali. Então, eu vou esperar chegar até o level 10 aqui e volto com vocês. E finalmente, galera, os últimos segundos aqui. Conseguimos ali a habilidade ali do soldado para o level 10. Agora vamos resgatar aqui a nossa recompensa. Deus da guerra. Muito bom. A gente precisa evoluir até o level 25 para poder estar concluindo ali. Vamos ver aqui as missões que aparecem. Ah, é dois. Rapaz. Espera aí. Dois soldados habitantes para o 10. Então, a gente precisa transferir dois, mano. Deixa eu colocar essa menininha aqui. Vamos colocar ela aqui também. Olha lá, está treinando aqui, tá galera? Cinco segundos para ela poder estar treinando. Está vendo? Olha lá. Eu vou deixar ela aqui enquanto a gente vai fazendo outras missões. Beleza? Deixa eu ver aqui. Beleza? Vamos aqui para essa próxima localização. Tá bom? Está pedindo para a gente vir para cá. Ah, tá bom. Ah, os inimigos são fracos. Pelo menos mais fracos do que os outros que a gente eliminou ali agora, né? Vamos ver. Vamos lá para mais uma batalha sensacional. A gente vai vencer aqui. Mas, mano, olha lá, olha lá, olha lá. Só se vocês querem chegar muito perto. Não me acertam não, rapaz. Está vendo? Olha lá. Não, 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 não. A gente vai perder, cara. Atira. Continua atirando. Não, não para não. Caraca, será que a gente vai perder essa? Um caiu. Só tem uma menininha. Vai lá, vai lá, vai lá. Vocês duas. Vocês duas. Vocês dois. Vai, vai, vai. Você consegue. Bora, bora, bora. Dá certo. Mais uma. Ai, garoto. Nossa, ficamos por um três. Maloca. Parou a... Caraca, essa foi quase, mano. Acho que daqui mais para frente a gente vai precisar equipar umas armas melhores, tá? Aprimorar também. Vamos ver como é que funciona esse daí de aprimoramento de armas. Badfax, vocês acham que são uma matilha, soldados? Não consegue nem eliminar o saco daquele abrigo, fedoreito. Troque o nome da sua gangue para otrários fracassados para ficar mais correto, Fax. Vou arrancar a sua língua, sua marbota. Então, beleza, galera. O negócio é o seguinte. Para o vídeo não... Mano, o vídeo já está bem longo já, né? Pelo que eu estou vendo aí. Deixa eu só abrir essa caixa aqui. Eu vou finalizar, beleza? Essa gameplay aqui. E eu conto com a presença de vocês aí no próximo vídeo, beleza? Estou faltando um pouquinho ali para a gente poder estar evoluindo tudo. Aí eu vou ver como é que funciona aqui essas coisinhas. Como é que funciona a evolução de armas. Tá ok? Aqui faltam 83% para a gente concluir o capítulo 1. Deixa eu ver se o soldado aqui já está pronto. Deixa eu ver. Eu vou esperar esse soldado estar no level 6. Eu vou esperar esse soldado chegar no level 10 para a gente finalizar a gameplay aí, beleza? E com isso, acredito que a gente chegou no level 10, certo? Vamos lá então. Resgatar a recompensa. 91%? Covilto facts. Exibir. Caraca, a gente vai ter que ir lá. Espera aí, deixa eu... Para a gente finalizar, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas nossas armas para ver se a gente consegue estar eliminando ele, tá? Vamos ver se vai dar certo isso aqui, tá galera? Vamos lá. Eita, pega que agora o negócio ficou doido, hein? Onde que é o covil do cara? Mano, a gente vai cair, cara. Vou ter certeza que nessa daqui a gente vai cair. Mas vamos lá. Eita, pega que agora o negócio aqui a gente vai cair, mano. Ó, porque quando ele chegar aqui eles vão começar a atacar a gente, ó. Vai ser muito pancada, cara. Eles são muito fortes. Tomara que dê. Olha lá, ó. É, a gente não vai... Acho que aqui a gente vai cair, mano. Você derrubar esses dois aqui, pronto. Conseguimos derrubar os dois. O soldado já tá caindo. É, mano, a gente vai cair. Tem o drone. Mano, só tem ele. Vai, 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 vai. Ai, caramba. Se ele der, eu mais um... Ih, morremos. Caramba, velho. Não deu certo. Ó, tá vendo, ó? O inimigo é forte demais para derrotarmos. Lembre-se de aprimorar a sala de treino. Assim, nossos soldados poderão aumentar seus níveis de habilidade. Soldado. Tá vendo, galera? Então é isso. Foi até bom isso que ter acontecido. A gente tem que aprimorar aqui depois a nossa loja, tá bom? Então, por enquanto, eu vou finalizando aqui. Espero que vocês tenham curtido aí a gameplay. Se curtiu, assistiu até aqui. Muito obrigado. Deixe seu likezão no vídeo. Se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade, beleza? Um grande abraço e fui! Tchau!